Bom dia! Obrigada a todos que estão aqui, não só de Portugal, como de muitos outros países. Do Canadá, da Roménia, de Inglaterra, da Alemanha, do Brasil e mais pessoas onde chegaram. Obrigada a todos que estão aqui, não só de Portugal, mas também do Canadá, da Roménia, da Griechenlanda. Meio mal, meu inglês não é tão bom. Obrigada muito, muito obrigado. Obrigada. Eu só vou ler algo agora. Eu estou muito desculpa, vai ser em português, mas nós vamos traduzir depois, quando temos tempo. Aqui está. Foi escrito por alguma pessoa, não sei. Ela se chama Miriam Zaluar. Obrigada. Ontem à noite, o meu filho, antes de se deitar, veio ter comigo e disse-me, com aquela arcosão que eu conheço tão bem e que ele usa sem se dar conta para atuar emoções demasiado intensas. Mãe, estou muito orgulhosa de ti e dos teus amigos marginais que passam a vida a tentar mudar o país. E eu, tantas vezes preguiçosa, tantas vezes displicente, displicente, eu que tantas vezes tenho vivido abaixo das minhas capacidades, eu que tantas vezes tenho deixado a cozinha por limpar e o carro por aspirar, que tenho deixado textos para escrever amanhã, que tenho até chegado a pensar que mais vale arrumar as botas, eu verifico que nesta simples frase está tudo. Tudo. O orgulho do meu filho. Da minha filha. Tudo o que eu quero. Tudo o que eu preciso. É por eles que saio à rua. Por eles continuo a levantar-me todas as manhãs para trabalhar de olhos fechados num emprego que detesto e que nada tem a ver comigo. Por eles adio o meu sonho de vezes sem conta. Por eles cometo a incoerência de prosseguir alimentando um sistema que abomino e que nos está a destruir a mim, a eles e a ti que me lês. Talvez. Mas ele tem orgulho em mim. Muito. Foi o que ele disse. E eu orgulho-me que ele se orgulhe de mim. O que mais pode querer uma mãe? O que mais pode querer? Pode querer muito. Pode querer tudo. Menos que isso é desistir do mundo, é desistir da vida. E eu não desisto. Há quem queira, quem tudo faça para que eu desisto. Mas não, eu não. Os meus filhos merecem o mundo que eu sonhei. Eu mereço o mundo que sonhei. O que me foi prometido. Eles merecem crescer acreditando que vão ser felizes. Como eu cresci. Acreditando que vão realizar os seus sonhos. Como eu cresci. E para isso bater-me-ei todos os dias da minha vida. Os meus amigos. O Luís que está na prateleira. O João que foi despedido. O Miguel que queria ser ator e que todos os dias afoga a frustração no mar de cerveja. As minhas amigas. A Sara que está desempregada. A Rita que se mata a trabalhar. A Inês que queria montar um pequeno negócio. A Mariana que está doente. E não pode parar para se tratar porque se o fizer não terá como dar de comer à filha. Tanto talento. Tanta energia desperdiçada. Tanta gente a viver abaixo. Abaixo das suas expectativas. Abaixo das suas necessidades. Abaixo das promessas com que crescemos. Abaixo. Marginais. É verdade. Somos marginais. Não queremos trabalhar. Não queremos trabalhar sem os direitos pelos quais morreram os nossos antepassados. Não queremos trabalhar até cairmos de exaustão. Não queremos trabalhar até morrermos de velhos sem termos vivido. Não queremos trabalhar em ambientes podres, doentes, doentios que nos cortam as asas. A criatividade. A motivação. Não queremos trabalhar a troco de salários miseráveis nem a troco de talões de supermercado. Não queremos trabalhar 60 horas por semana. Não queremos trabalhar para criar a riqueza com que os patrões se bem tenham à nossa conta enquanto nós contamos os cêntimos. Não queremos só comida. Queremos comida, diversão e arte. Queremos a imaginação ao poder. Queremos o descrescimento. Sim, somos marginais. Somos marginais porque pensamos à margem. Somos marginais porque somos mantidos à margem. Marginais porque as margens nos comprimem. Marginais, mas não violentos. Apenas queremos mudar o país, disse ele. Mudar o mundo. Mudar. 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 Mudar-nos. Mudar para dentro. Mudar para fora. Mudar para melhor. Porque para pior já basta. Mudar porque é possível. Porque é preciso. Porque é urgente. Porque é devido. Sábado sai na rua. Sábado começa a mudar o país. Sábado começa a mudar o mundo. Sábado reclama a minha vida. A dos meus filhos. A dos meus pais. A dos meus amigos. A tua. Sábado deixe de ser marginal. Deixe de ser margem. Torno-me rio. Rio de multidão lutando com a história na mão. Sábado quero-me encontrar-te. Vais? Queria agradecer também a José Sarabaco, que há uns anos atrás disse que o que era preciso é um movimento global do PSO. Esta luta é internacional. Este luta é internacional. Este luta é internacional. Um 6 horas. Queremos ir para o Brandenburg-Tor. Nós também unterstützen as pessoas de Syria. Águia. 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 Águia.